Temperei minha viola Toda enfeitada de fitas Reuni meus camaradas Para as rezas da folia Reuni meus camaradas Para as rezas da folia Já era noite escurinha Logo a estrela guia Fiscou trilha lá no céu Para os lados da lapinha Fiscou trilha lá no céu Para os lados da lapinha Fiscou trilha lá no céu A bandeira vai à frente Os reis magos vão atrás A requinta ecoando Para consolo dos meus as A requinta ecoando Para consolo dos meus as O galo crista de serra Cantou firme no terreiro Recebei em sua morada Eu e os meus companheiros Recebei em sua morada Eu e os meus companheiros Paz Querida em sua morada E os meus companheiros Legenda Adriana Zanotto